A B, nascente das Gerais, concessionária responsável pela administração da MG 050, abriu vagas de emprego para moradores de Capitólio, Divinópolis e Formiga. Na cidade de Capitólio, o processo seletivo visa contratar um auxiliar técnico em eletrônica. Para se candidatar, o interessado deve possuir curso técnico em eletrônica, eletroeletrônica ou eletromecânica completo ou em andamento. Em Formiga, o processo seletivo é para a contratação de inspetor de tráfego, para atuar no trecho da concessão que passa pela cidade. Os interessados devem possuir ensino médio completo, carteira nacional de habilitação na categoria B, disponibilidade de horários e residir em Formiga. Já o processo seletivo na cidade de Divinópolis é para a contratação de estagiário para trabalhar no setor administrativo da concessionária, com atuação no escritório da empresa. Para se candidatar, é preciso estar cursando a partir do quarto período em administração e residir em Divinópolis. Os benefícios dos cargos de inspetor de tráfego em Formiga e para técnico em eletrônica em Capitólio são salário fixo em regime de contratação CLT, plano de saúde em nível estadual, vale alimentação, participação de lucros e resultados e possibilidade de cursar diversos programas de desenvolvimento pessoal. Já os benefícios para os estagiários que irão atuar em Divinópolis são bolsas de estágio, vale transporte, além de diversos programas de desenvolvimento pessoal. Para participar do processo, é preciso enviar um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para vagas.bconcessões.com.br e no assunto do e-mail, o nome da vaga de interesse. As inscrições seguem a testa sexta-feira, dia 24 de junho, caso o candidato seja de Formiga, até dia 27 de junho, caso seja de Divinópolis. Para os capitolinos, as inscrições se encerram no próximo dia 30 de junho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.